Glória a Deus, Senhor Deus, em cumprimento de nossos papados, Senhor, amém? Irmãos, quero que, de antemão, já agradecer o pastor José Carlos, de nos ter confiado em sua propriedade, estar aqui na casa de Deus, de nos ter convidado, onde as Deus abençoe. Quero também trazer o abraço ao pastor, ao nosso pastor, o pastor Cristiano Astrid Amarcas. Quero que está convidando os irmãos para nós lermos a Palavra de Deus. Em Salmos 119, versículo 103, Salmos 119, versículo 103, Aleluia. Deus alegrado nessa noite, irmãos. O culto hoje foi marcado, foi para Jesus, né? Foi para o Senhor. Nós vimos aqui somente com o propósito, né? de adorar, prestar o nosso culto a Ele, porque Ele é digno, né? Nós somos indignos, nós não conhecemos, mas Ele merece, Ele é digno de toda a unidade da glória. Salmos 119, versículo 103, a Palavra de Deus nos diz assim, Ó, com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que mel à minha boca. Os irmãos, podeis assentar? Irmãos, o salmista, o salmista Davi, ele faz menção da Palavra de Deus. E Ele diz, ó, com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós devemos alimentar-nos dessa Palavra, porque ela liberta, ela traz vida, né? A Bíblia diz em João 8, 32, E conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. A verdade é a Palavra de Deus. Nós temos ela em nossa casa, à disposição, a qualquer hora, né? Você está precisando de uma resposta, dobra o teu joelho, fecha o teu quarto, clama a Deus que está em secreto e Ele te responderá. A Palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Irmãos, alimentar dessa Palavra, é um privilégio muito grande que nós temos. Sabe por quê? Porque em muitos países, irmãos, essa palavra aqui, ó, é proibida. Muitos crentes em outros países, eles têm que escrever à mão. Eles vão para os cultos subterrâneos, escondidos, porque se forem pegos, eles são mortos. Nós vemos, irmãos, aqui no Brasil, ultimamente, uma perseguição muito grande também contra o povo de Deus. Ultimamente, nós vimos aí um pastor que estava pregando o Evangelho na rua. Ele foi preso, né? Chegará um dia em que nós também seremos privados disso aqui, de estar na reunião, um culto abençoado como esse, de ler a Palavra de Deus. Seremos proibidos, seremos proibidos, mas, por enquanto, nós temos só a liberdade de vir na casa do Senhor, de dobrar os nossos joelhos, de clamar ao Pai, de evangelizar. Irmãos, é privilégio. E nós não temos dado valor. Nós não temos vindo pro culto. Nós temos esse privilégio, nós não vimos pro culto. Nós temos a oportunidade de ler a Palavra de Deus, nós não rimos. Nós temos a oportunidade de clamar ao Pai, nós não clamamos. Nós temos a oportunidade de evangelizar, nós não evangelizamos. Irmãos, irmãos, é privilégio, falar com Deus é privilégio, ler essa Palavra aqui, ó, sentir o gosto dessa Palavra é privilégio. Ele mandou essa Palavra pro Céu, ele revelou há quantos anos atrás, para que hoje nós pudéssemos ter instrução, para que hoje nós pudéssemos ter direção. Irmãos, o salmista afirma que essa Palavra é doce. Ela é doce. Lá em Ezequiel, irmãos, no capítulo 3, no versículo 3, a Palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel comeu o rolo que o anjo deu pra ele. Aí que a Palavra de Deus diz assim, quando comi o rolo, percebi que era doce como o mel. Ele diz que quando ele comeu o rolo, na boca dele era amargo, mas quando desceu pro estômago, ela era doce como o mel. Sabe o que eu tive de lição para nós, irmãos? Muitas vezes nós recebemos palavras que nós não queremos receber. Muitas vezes a Palavra de Deus, ela nos confronta. Muitas vezes uma pregação, ela nos confronta. Às vezes o nosso olhar, o nosso ver na nossa boca, ela pode parecer amarda. Mas se nós deixarmos ela descer para nossas entranhas, para o nosso coração, ela vai trazer frutos. Ela vai se tornar doce como o mel. Irmãos, e a Palavra do Senhor nos diz que Ezequiel recebeu com o bom grado. O anjo chegou ali a ele e entregou um livro, um rolo a ele. E ele então come aquele rolo de bom grado. Ele não recusou, ele não reclamou, ele não perguntou nada. Ele simplesmente tomou e comeu. E à medida que nós conhecemos, irmãos, a Palavra do Senhor, à medida que nós conhecemos o Senhor, temos intimidade com Ele, mais nós queremos conhecê-lo. Porque quando o crente, quando uma pessoa, ela conhece verdadeiramente a Cristo, ela não larga. Ela não larga. Porque Cristo é amor, né? Deus é amor. Deus é um ganho. Deus nos traz paz. Deus nos traz vida. E é vida com abundância. Não é uma vida mesquinha. Não é uma vida miserável. Como outrora nós vemos aí, inúmeras pessoas vivendo vidas miseráveis. Presas na mão do inimigo. Cativos. Mas nós fomos chamados à liberdade. Nós fomos chamados a viver uma vida santa. A viver uma vida livre de qualquer coisa. Qualquer embaraço aqui dessa terra. Não é fácil, não, irmão. Se eu estiver falando para você que é fácil, os cargos do Senhor, eu estou mentindo. Porque a Bíblia diz que tem cruz. A Palavra de Deus diz que esse caminho tem cruz. Esse caminho é estreito. A porta é estreita. Mas há oportunidade, há tempo, para revermos os nossos conselhos. Há tempo. Porque a Palavra de Deus nos diz, invocar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar a Ele enquanto Ele está perto. Porque chegará o dia em que muitos procurarão e não encontrarão. Chegará o dia em que muitos correrão desesperados de um lado para o outro. Correrão, quererão vir ao culto, quererão entrar na igreja, receber uma Palavra de Deus. Sentir a presença de Deus. Não vão encontrar. Aleluia. Irmãos, a vida do Senhor, ela é real. Não é mitologia, não é história de carochinha, ela é real. Eis que o Senhor virá com poder e grande glória. Ele descerá nas nuvens com bramido. Aleluia. Com trombeta de Deus, com voz de arcanjo. Aleluia. Nós seremos arrebatados, tirados deste mundo de horror. Tirados deste mundo de trevas. Irmãos, eu vou ter que fechar o que eu escrevi porque eu não vou pregar mais isso aqui. Glória a Deus. Eu senti de Deus agora de falar sobre a vida de Cristo. Irmãos, nós vivemos dias tribulosos, angustiosos. Muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos. Pensamos até que o Senhor não está ouvindo a nossa voz, o nosso clamor. Quantas vezes nós não chegamos na casa de Deus, na casa de oração, esperamos algo. E muitas vezes não é da maneira como nós queremos. Sentimos tristes, abatidos. Mas eu quero dizer para você, irmão, que um dia tudo isso cessará. Tudo isso vindará. Naquele dia glorioso em que Ele virá para nos levar, para mudar, irmão. Aonde não haverá tristeza. Não haverá dor. Não haverá tranto. Não haverá morte. Essa palavra, ela nos confirma, irmãos. Tudo aquilo que temos vivido nos dias de hoje, essa palavra está sendo cumprida. Passaram os céus e a terra. A palavra de Deus, ela não passará. As promessas de Deus, elas estão de pé. Mas basta, irmãos, nós estarmos no propósito que Deus quer. Muitas vezes vem as tribulações, vem as aflições, vem as afrontas. Mas se nós permanecermos na presença de Deus, Ele é fiel e justo para nos recompensar. Ele é fiel e justo para ouvir o nosso clamor, para nos livrar, para nos abençoar, para curar, para libertar, para transformar. Jesus, Ele salva, Jesus, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e muito breve, Ele voltará para buscar a sua igreja. É promessa. É promessa, irmãos. Está escrito na palavra de Deus, lá em João 14, que Ele foi, mas Ele virá para nos buscar. E também no Evangelho de João, nós vemos que Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Desde o tempo antepassado, desde o início da fundação do mundo, o homem é vazio dentro de si. E o homem, ele procura Deus. E quantas vezes, irmãos, nós vemos que as pessoas, elas querem procurar Deus neste mundo. Procuram a felicidade na vida, procuram a felicidade nos vícios, procuram a felicidade, né? Em amores não correspondidos. Procuram a felicidade em tantas coisas. Mas essa felicidade, só Cristo tem para nos dar. Só Ele. A paz, só Ele que vai dar. A paz deste mundo, ela é momentânea. Ela é passageira. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. E nós temos uma alegria, irmão, que ninguém, ninguém, a não ser os crentes, tem essa alegria. Que é a alegria de sermos salvos. Não há alegria maior, irmão, do que sermos salvos. Não há alegria maior, irmãos, do que sabemos que um dia nós iremos morar nas nações serejadas. Porque quando nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos essa certeza. Quantos hoje não têm essa certeza de que quando morrerem, subirão ao céu? Não têm essa certeza. Porque não tem Cristo no seu coração. Mas nós temos essa grande alegria de podermos nos reunir na casa de Deus. De podermos glorificar ao nome dEle. De podermos sentir a presença dEle. De podermos, irmãos, padecer na carne por Ele. Paulo, irmão, ele se rebosejava nas tripulações. Quando Paulo pregava a palavra de Deus, muitas vezes ele era açoitado, ele era preso. Mas ele se rebosejava, ele se alegrava. Porque ele sabia, irmão, que o galardão dele estava preparado. Estava preparado. Nós não vamos receber recompensa aqui nessa terra. Até podemos receber recompensa aqui nessa terra. Muitas vezes nós podemos cantar na casa do Senhor. Para nós mesmos, né? Para glorificar a nós mesmos. Muitas vezes nós podemos pregar para glorificar a nós mesmos. E a Bíblia fala que esses já receberam a sua recompensa aqui. Mas aquele que vem com seu coração contrito, com seu coração quebrantado. A palavra de Deus diz que a esse o Senhor recebe o louvor. O salmista, ele diz que se ele oferecesse holocaustos, Deus não se agradaria. O sacrifício agradável a Deus é o coração contrito, quebrantado. A esse Deus não rejeitará. Glória a Deus, glória a Deus. Vigiemos, irmãos, e oremos. Porque tem-se iniciado o levante do inimigo contra a igreja. Nós temos visto que o inimigo ele tem... Ele é sujo, irmão. O inimigo ele é sujo. E ele tem se levantado contra o povo de Deus. De tal maneira, irmãos. Feito com que o servo de Deus tem se afastado. Às vezes dentro da igreja. Já se perderam. Tem levado os muitos jovens, muitas vidas para o mundo novamente. Mas, irmãos. Vigiemos e oremos. Porque o tempo está próximo. Eu não vou me alongar mais, irmão. Não vou. Que Deus tinha que falar aqui através do que Deus já falou. Se falou no teu coração, amém. Ao meu eu sei que ele já falou nessa noite. E eu quero aqui, confiar os irmãos para se colocarem de pé. Amém. 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 Amém.